Eu sou estilo Pitbull 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 Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira Eu sou estilo Pitbull Sussurrar na sua beira Vou te encher de amor Sacudir a sua veia Eu sou estilo Pitbull 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 Tô carinho pra valer Só carícias verdadeiras Só quero te amar Te amar a noite inteira Aqui não tem caô Não vou falar besteira Aqui o copo é reto Só tentada verdadeira Tô carinho pra valer Só carícias verdadeiras Só quero te amar Te amar a noite inteira Aqui não tem caô Não vou falar besteira Aqui o copo é reto Só tentada verdadeira Tô carinho pra valer Eu sou estilo Pitbull 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 Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira No estilo pitbull, sussurrar na sua beira Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira No estilo pitbull, vou grudar na tua teia Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira No estilo pitbull, sussurrar na sua beira Vou te encher de amor, sacudir a sua beira No estilo pitbull, vou grudar na tua teia No estilo pitbull, vou grudar na tua teia No estilo pitbull, vou grudar na tua teia No estilo pitbull, vou grudar na tua teia